Galera, hoje eu tô aqui, né, com o meu querido amigo, que adora uma cenoura, que é o menino Plik. Opa, e aí, pessoal, beleza? E Plik, o negócio é o seguinte, meu querido, hoje a gente tá aqui, cara, pra poder fazer uma coisinha que tu adora aqui no Minecraft. Não, então, Gui, quando você falou eu adoro, eu pensei em três coisas, você me corrija se eu te dei certo ou errado, tá bom? Ixi, lá vem. Primeira coisa, ferramentas. Ah, não, errou. Tá, segunda coisa, comidas estranhas. Também não. Terceira coisa, explosão. Aê, mano, agora acertou. Pessoal, hoje a gente tá aqui, cara, pra poder testar as novas bombas aqui do Minecraft. E Plik, eu vou repetir, bomba, não é TMT não, hein, é bomba de verdade, mano. Eita, Gui, eu quero ver se essa bomba vai ser melhor ou pior com as TNTs, hein, a gente vai descobrir isso hoje. Eu acho que vai ser melhor, e se você aí, né, já curtiu essa ideia, cara, bombardei o like e também bombardei a inscrição, porque a meta é um milhão de inscritos aqui no YouTube. E Plik, diz aí uma palavra pra galera comentar aqui nesse vídeo. Ó, é muito simples, a palavra de hoje vai ser TNT. Ó, Plik, vai, o vídeo é de bomba. Mas é TNT porque é explosivo tanto quanto um, entendeu? Ah, beleza, agora entendi. Digo, galera, comenta assim, ó, comenta TNT pra gente saber que você tá vendo esse vídeo, hein. Então, vamos começar aqui a nossa aventura? Vamos, Sing, e você já sabe, né, como que funciona isso aqui. Ó, é o seguinte, Plik, tá vendo aqui esse item que eu peguei? Pega um igual pra tu, beleza. Vai ficar com ele aqui na mão. E a bomba que a gente for lançar, a gente vai colocar na outra mão, entendeu? Tá, então, como se fosse assim, né, eu vou colocar aqui. Isso, deixa eu colocar... Eita, eu joguei a minha no chão. Quase que explodia tudo. Me espera, mano. Oi. Eu acho que a gente já teve um problema. O quê? Olha só, Ligui. Nossa, explodiu do meu lado. Você explodiu ali, Gui. E não quebrou o baú, ainda bem. Nossa, pera aí, Gui. Hã? Ah, tá, eu pensei que era eu que tava explodindo, era você. Isso, gente. Mano, que bomba da hora, cara. E dá pra ver que ela é redondinha, mano. Olha isso. Ela é redondinha mesmo. E eu achei bem top de ficar arremessando por aí. Vamos explodir tudo, ó. Mano, isso aqui vai travar o mapa. Para com isso, Plik. Parei, parei por essa. Vamos ver aí. Ó, eu já gostei dessa inicial, tá? É, eu também. Que é uma bomba explosiva simples. Vou até jogar fora aqui que eu já usei. Qual que é a próxima? Não, agora eu escolho, né? Tu que pegou essa. Ah, é? Vai lá, então. Vai pra próxima. Tá, vamos pegar na ordem aqui mesmo. Vai, peguei essa aqui que é a explosiva vezes 5. É, eu acho que essa aqui vai ser um pouco mais forte. Só acho. Vamos ver. Lancei. Eita, um pouco. O tamanho do negócio. Ok, eu não acho bom ficar lançando essa não, viu? Não é. Essa aqui é melhor... Deixa eu até botar um comando aqui, Plik. Pra gente tirar esses itens do chão pra não ficar dando lag. Não, é. Porque essa daqui, gente, com certeza, ou alguém vai crachar, ou você desconectar do servidor assim do nada. Só isso. Não, realmente. Eu já limpei tudo que tava aqui do chão. Beleza. Vamos pra próxima aqui, então, Plik. Essa aqui é muito forte, velho. Vamos lá. Deixa eu jogar mais um aqui, ó. Essa daqui eu gostei. Pronto. 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 Eu vou pegar essa aqui. Eita. Bomba caótica? É. Plik, manda uma só, velho, que eu acho que isso aqui vai travar tudo. Não, tá. E eu vou lançar um pouco longe aqui. Eu vou lançar nesse lugar aqui. Pronto. Eita. O que é isso? Para, mas não O que é isso, velho? Não para o negócio Ah, não, não é possível O Plik O Plik Cadê o baú, Plik? Cadê o baú, Plik? Não, calma aí, tá aqui, ó Não, e ele tá vindo aqui a explosão, Gui Não, aqui já parou, Plik Nossa, explodiu aqui, ó O que? Então é isso que eu tô falando O Plik, eu acho que tu vai cair do mapa Tu tá voando aqui pra mim Ah, eu acho que eu vou cair, eu acho que eu vou cair Que isso, cara O Plik, boa ideia de mudar a ordem, que isso É que assim, uma hora ou outra Já ia dar esse problema, né Só fez adiantar um problema pra gente Ah, é Aí, eu acho que descrachou Tu caiu agora Galera, eu vou esperar o Plik voltar aqui e a gente volta com o vídeo Bili, pessoal, a gente já tá aqui de volta, né Depois de um pequeno problema técnico E Plik, vamos Pequeno, né Pequenininho Vamos continuar aqui? Não, é assim, Gui A gente perdeu aquele lado do mapa, né Assim, aconteceu um desastre aqui Mas vamos lá Ó, vou fazer o seguinte então, mano Eu vou testar essa bomba aqui, cara Que é a bomba Spike Será que é bomba de espinho? Eita Ah, não sei Pelo nome Joguei ali Vamos ver Eita, ele spawna cacto Ah, legalzinho, né Eita, eu tô com efeito de náusea Ah, eu também fiquei Ah, não Ah, não Eu não entendi isso Boa, boa, Plik Mano, eu não entendi porque ele ficou com náusea aqui não Mas tudo bem É, só não lança mais dessa bomba não Beleza Vou tirar aqui então Tua vez, hein Lança uma pra gente Tem uma aqui que eu tenho certeza que vai dar problema Ixi, mano Guarda pro final Isso, boa Não, é Eu vou deixar pra depois, ó Vamos testar essa aqui Eita, lancei duas sem querer Eita, qual? Cadê? Quando desce a lagar Ué, não tem nada? Qual que é o nome dessa? Não acontece nada Ela é... Ah, peraí Gui Perde vida, perde vida Ah, peraí Calma aí, deixa eu entrar aqui no survival Vai, bate mim Vai, beleza, beleza Joga no mim agora Nossa, recuperou tudo Recuperou tudo Não, peraí, peraí Vamos fazer um teste direto O Plik, peraí Pra gente testar, cara Deixa eu usar essa bomba que eu tenho aqui em mim Peraí Não, é que é assim Eita, a bomba sumiu Deixa eu pegar de novo aqui Plik, tu tá no modo survival? Não, eu estou no criativo Entra no survival aí rapidão Ó, essa aqui é o da vida reversa Eita Ah, beleza Nossa Um hit Mas não sabia que era isso, não Mas essa bomba aqui, cara Que eu acabei de usar É a bomba reversa, mano Da vida reversa Só que um hit só Tu não aguentou, não Não, é O que eu percebi é o seguinte Eu te rilo, né Eu aumento a sua vida E você acaba comigo com um hit, hein Peraí Entra no criativo aí Pra tua bomba não sumir também Deixa eu entrar no survival Deixa eu pular aqui Pra eu perder muita vida Beleza Então, se quiser eu posso facilitar Esse processo fazendo assim, ó Eita Tá bom, tá bom, tá bom Vai, jogue-me agora essa bomba da vida Vai Mano, recuperou tudo Tudo Nossa, essa daqui é boa, hein É boa pra jogar comigo Essa aqui é forte demais, mano E fala o seguinte, Plik Já que eu acabei usando a minha aqui Já, cara Tá na tua vez de novo Então, beleza Eu vou usar uma aqui Peraí Nossa, eu acho que todas que eu tenho agora Depois dessa vai dar problema Ixi, as que eu tenho aqui eu também acho Tem até um símbolozinho na frente dela Nossa, Gui, vai dar problema com certeza Mas eu já vou lançar essa daqui, ó Eita O que foi isso? 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 O Plik, ela não para de subir Qual o nome dessa bomba aí? Deixa eu ver Não, essa bomba aqui é Seeking 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 Ahn O Plik É assim Eu acho que você vai ficar com 100% O Plik, deixa isso aí quieto Vamos para o outro lado aqui, mano Que isso aqui eu achei meio esquisito Deixa eu até limpar essa entidade aqui do mapa Pronto Isso Bom, a que eu tenho aqui, cara Essa aqui foi muito engraçada Eu tenho também outra Seeking Bomb Ah, vamos ver Eu espero que ela não volta também, cara Lá vem, lá vem, lá vem Eita O Plik, peraí, peraí Plik, desce Eita Ah, não Eita Eita Ah, mano Que da hora, velho Tá, eu tenho mais um aqui também Que é outra Seek Bomb Vamos ver Peraí, pra gente ver que é teleguiado Fica aí mesmo Eu vou jogar em outra direção Vamos ver se vai pra tu Ela foi Você acha que não? Vamos morrer, Tcham Mano, que da hora, cara Só que essa aqui Essa aqui é o tipo nível 1 Que tem uma explosão só A outra era o nível 2 Eu acho que tu usou a nível 3, Plik Que é a mais forte Será, Gui? Mas peraí Usa aí de novo Usa aí de novo Ah, eu escolhi aquela, eu acho Ah, peraí, eu tô com ela aqui Eu vou usar Usei Ih, vai ficar com o negócio na minha cara Eita Tu tá com o negócio de slime aqui saindo mesmo Sério? Pra você tá aparecendo aí Aham, tá saindo slime de tudo Não sei porquê É, pra mim não tá não Pra mim tá normal É, pra mim também tava normal aquela hora Mas mano, que da hora que essas bombinhas, velho Eu acho que já acabou, Plik Só tinha essas Não, ó, eu tenho mais ou mais aqui Eu tenho duas Tu tem? Eu tenho, eu tenho a Explosive Bomb de 100 Olha só Isso aqui Que eu acho que vai dar problema Ó, eu vou lançar naquela montanha Eita Oxi, olha só o que fez Oxi Ué, só isso? Peraí, tenta lançar direto no chão Acho que foi isso Não, calma aí Vamos ver então Vamos lançar direto no chão Ahn Oxi Eu não entendi não Qual outra que tu tem aí? Tá É, assim, né Eu tenho uma outra Que ela é Vezes 250 Manda aí pra gente ver Tá, ó Vou Eita, peraí Não consegui mandar ainda não Beleza Ó Vou jogar ali Eita Eita Pera Tá dando lag Eita Porque tu jogou vários, mano Eita Olha o buraco que fez É que aquelas três lá Eu tinha dropado normal pra você Mas aí eu expliquei Ah, vê se pude logo Nossa Mano, olha o estrago que fez aqui, velho Essa é forte, hein Não, essa aqui é muito forte E tu tem mais alguma? Não, acabou agora Ah, as minhas também acabaram aqui, Plicky Nossa, aqui tinha travado tão pouco Mas eu acho que já voltou Eu gostei, Gui Eu gostei Mano, isso aqui foi muito legal de gravar, velho Então, galera Se vocês aí, né Gostaram desse vídeo, mano Deixa o like pra gente saber Também se inscreve nos dois canais E comenta TNT Aqui nesse vídeo, né, Plicky? Exatamente, gente Não se esquece de se inscrever Que é muito importante Guizão tá quase chegando Em 500k E em 200k, né E vamos rumo a um milhão, gente Nos vemos no próximo vídeo E tchau Fui Tchau 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 Tchau